Bom, recebemos a solicitação de um princípio de incêndio em um veículo. No meio do caminho recebemos que já tinha se propagado, estava bem alto o voo. Mas nesse horário de trânsito, difícil acesso até aqui, mas quando nós chegamos aí tivemos a informação que foi um incêndio criminoso. E um rapaz quebrou o vidro e jogou algo dentro do carro e ele começou a incendiar. Por isso foi isolado a área e solicitado a perícia. Ok. Alguma informação com relação a esse posto incendiário, que teria feito ser de um aluno? Esse carro é de algum professor na escola da escola aqui? Sim, esse carro é de um professor. E segundo informações, esse rapaz que quebrou o vidro e saiu um um, um Pietro Uno. Poderia ser algum aluno dele? Ele falou alguma coisa sobre ameaça que teria recebido? Não, nesse detalhe eu não entrei. Não, nesse detalhe eu não entrei. Não, nesse detalhe eu não entrei.